Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris que está chegando para vocês e sempre com novidades e sempre informativo. Hoje nós estamos recebendo Sandra Mota, uma cascavelense, hipnoterapeuta. Ela trabalha com hipnose clínica e é especializada na área de emagrecimento e criadora da técnica da bariátrica hipnótica. Primeira clínica especializada em emagrecimento através da hipnose da América Latina. Com sede em Cascavel e Toledo no Instituto Sandra Mota, onde já atendeu mais de 5 mil pessoas por todo o Brasil. Faz atendimento presencial e por videochamada. Máster em Hipnose Clínica e Máster em PNL. Ela já explica o que é. E nós estamos fazendo essa matéria maravilhosa, é claro, no Hotel Bourbon. Hotel Bourbon das Cataratas do Iguaçu, Termas Eco Resort. Quero nos agradecer aqui a Anabel, né? Sempre por esse atendimento carinhoso e nos cedendo o espaço no Hotel Bourbon. Bom, já vamos direto, então, conversar com a Sandra. Ela que vai falar um pouquinho como que é emagrecer com hipnose. Tudo bem contigo, Sandra? Tudo bem, Tamires. É um prazer estar aqui. Uma boa tarde a todos. Vamos falar um pouquinho, né, da hipnose, do emagrecimento, que é algo que está conquistando o mundo aí. Agora, gente, ela é magrinha, ela é toda elegante. Sério mesmo. Você usa hipnose também pra você? Já, já usei, sim. Eu já usei. Quando eu conheci a hipnose, na verdade, né, foi há muitos anos atrás, né, na minha infância ainda que eu conheci a hipnose. Então, foi uma transição de dança, né, de ganha de peso e, enfim, né, quando você para de dançar, dança muito tempo, você tem uma ganha de peso e foi onde eu conheci a hipnose. E foi daí que veio todo o interesse de estudar, de conhecer, de colocar em prática, né, e de estar aqui hoje. Como que tudo começou na sua vida a respeito da hipnose? Bom, eu sou terapeuta já há 25 anos, que eu trabalho nessa área, né, da hipnose. Já faz 15 anos que eu trabalho somente com a hipnose. Então, assim, já tenho um bom conhecimento. Eu trabalho com toda a parte da hipnose clínica, mas foi onde realmente me surgiu a questão do emagrecimento. Desde quando eu iniciei com a hipnose, desde quando eu conheci a hipnose. E a gente sabe que a ganha de peso está ligada com a parte emocional. Com certeza. Então, assim, a gente não ganha peso à toa, ninguém ganha peso à toa, né? Nós ganhamos peso porque existe algo por trás que está interferindo no nosso emocional para que a gente possa ter essa ganha de peso. Então, foi aí que eu comecei a estudar mais a questão do emagrecimento, não deixando de nenhuma forma a questão de trabalhar as partes emocionais, que eu gosto muito. Trabalhar com criança, que é uma área que me agrada muito também. Quem leva os filhos lá para mim sabe como eu trabalho, né? Então, é uma área que eu gosto muito de trabalhar com criança também. Mas o emagrecimento sempre me chamou a atenção. A autoestima das pessoas, o quanto emagrecer muda a vida das pessoas. Claro que muda. Não estou dizendo somente na parte física. Estou falando na parte emocional, na autoestima, no trabalho, na parte com a família, na sociedade. Em geral, a pessoa, quando ela não está bem com ela mesma, nada que está ao seu redor vai bem. Aí, isso a gente, né? O nosso sentimento, os nossos gatilhos emocionais faz com que a gente realmente comece a tratar as pessoas com indiferença, porque a gente está fora do nosso padrão, que a gente acha que é um padrão que a gente tem que ter, né? Mas cada um tem o seu tipo de padrão, né? Talvez, vamos supor, eu tenha 70 quilos para 1,60 e eu estou bem comigo mesmo, né? Mas tem pessoa que, às vezes, está com 1 metro, ela tem 1,70, né? Pesa 85 quilos e não está bem com ela mesma. Então, ela tem que se sentir bem para que, realmente, ela possa estar bem com tudo que está ao seu redor, né? Então, assim, eu comecei, realmente, a estudar essa questão de emagrecimento que me chamava muita atenção. E o mais importante que eu falo da hipnose, não é o emagrecimento em pessoas jovens, é o emagrecimento em pessoas idosas. Então, isso me chama mais atenção ainda. É sério, Sandra? Muito sério. Tanto que quem acompanha o meu Instagram lá, vocês veem a diferença. A gente não tem mocinhas bonitinhas lá, nós temos todos os padrões. Verdade. Então, assim, o legal é você pegar uma senhora de 72 anos, com uma obesidade já, e ela começar a emagrecer, ela chegar para você e falar assim, olha, Sandra, eu vou para o baile agora, né? Então, tal dia eu não posso vir aqui, porque eu tenho que ir para o baile. Eu falo, ó, opa, vamos para o baile, então, né? Então, para você ver como que transforma. Uma pessoa pacata que ficava em casa, não saía de casa, porque já não aguentava mais dor nas pernas, o peso não ajudava mais, tinha dor nas costas, e de repente, em 30 dias, a pessoa já chega na clínica dizendo assim, olha, eu estou indo para o baile, agora estou dançando. Sim, porque quando a pessoa, ela engorda bastante, porque ela está obesa, no caso, as articulações são literalmente comprometidas. Sim, é os pés, joelhos, coluna, né? A disposição, o agachar, o levantar. Você vai como ver, é difícil? É, tudo fica difícil, tudo fica mais difícil. Então, foi aí que realmente eu falei assim, não, essa área é muito interessante. É verdade. E aí foi onde eu fui pesquisando, trazendo conhecimento, em busca de conhecimento, e foi onde a gente desenvolveu o balão gástrico hipnótico e a bariátrica hipnótica, que são duas técnicas que eu que desenvolvi, elas são registradas, são patenteadas hoje pelos órgãos legais. Então, assim, a gente sabe que isso fez uma grande diferença e está fazendo ainda, e tem muito o que ser feito ainda dentro da hipnose. Então, a gente está buscando, né, levar isso para mais pessoas, por esse motivo que a gente não atende somente presencialmente. A gente sabe que o procedimento online, ele está abrangendo todo mundo, e a gente está tendo um resultado fantástico com os atendimentos online. Então, isso já está ajudando muitas pessoas que moram fora do Brasil também, né, e no Brasil todo aí. Verdade, do jeito do outro, ela conversa com você, ela faz a consulta, né? A consulta, o procedimento, o acompanhamento, tudo por via de chamada também, caso seja necessário. Olha só, você não precisa vir até elas, e você mora tão longe. Sim, claro, com certeza, né? Claro que a gente tem pessoas que vêm de fora do Brasil para vir até a clínica, porque se sente mais seguro, mais confiante, né? Mas a gente tem aquelas pessoas também que às vezes moram numa cidade vizinha, e ela prefere fazer online, no conforto da sua casa, né? Até porque é mais aconchegante. Então, vai depender de cada um. Verdade. Você falou em criança, você faz em criança também? Também, também. Né? Criança, a gente trabalha toda a parte emocional. A partir de que idade, Sandra? A partir de quatro anos. Nós já trabalhamos com criança. Claro que com criança, a gente trabalha de uma forma toda diferente, né? Tem a diferença. Parte cognitiva, né? A parte de brincadeira. Para ela poder entender também qual é o processo que a gente tem que mudar. Então, a gente trabalha com crianças que têm déficit de atenção, TDAH, crianças que têm dificuldade em se alimentar. Nós temos muitas crianças que elas não comem. Elas não sabem comer o alimento. Eu acho que a maioria. E as mães se preocupam muito com isso, com toda a razão. Então, a gente tem uma técnica muito boa dentro da clínica para poder colocar essas crianças comerem o arroz, o feijão, a carne, as frutas, os legumes. E é um resultado fantástico. O que é PNL? O PNL é uma programação neurolinguística, né? Então, a gente junta, na verdade, um pouquinho de tudo dentro da hipnose para que a gente possa trabalhar também o comportamento humano, né? Porque eu falo assim, que não adianta a gente trabalhar a hipnose se a gente não conhecer o comportamento humano. Então, assim, dentro da hipnose a gente consegue juntar essas duas partes para que a gente possa ter um bom resultado. Então, o emagrecimento, principalmente, a gente precisa disso, né? Eu preciso analisar a pessoa quando ela chega para fazer a anamnésia, né? Porque assim, não adianta eu querer esconder do meu próprio problema. Eu falo que a hipnose em si, nós temos que trabalhar o foco do problema, a raiz, a ferida do problema, né? Eu falo em implantar novos gatilhos, na verdade, né? Nós temos que mudar a maneira de pensar das pessoas de uma forma diferente, né? Mas para que ela fique realmente com gatilhos novos, né? Que ela tire aquelas crenças limitantes dela, né? Que ela tire aquelas raízes dos problemas que estão por trás dessa ganha de peso. Então, a PNL, ela ajuda e facilita muito nesse trabalho, tá? Esse é um trabalho que a gente faz, muito minucioso, mas que realmente a gente consegue ter resultados, assim, magníficos para a gente ter um melhor resultado dentro da hipnose. Você montou a primeira clínica, a primeira clínica especializada em emagrecimento através da hipnose da América Latina. Isso. Gente, olha, é grandioso, hein? Para vocês verem. É uma vitória. Eu falo que isso... Eu imagino que deve ser uma grande vitória. É, eu falo que isso não tem preço. Muito estudo, muita dedicação. Muita dedicação. Mas eu falo que isso nos deixa muito honrado, né? Nós trabalhamos em família, né? É uma coisa muito importante. Nós temos umas meninas também que trabalham com a gente, mas... É energia ótima. Sim. Mas é todo mundo família ali dentro. E essa conquista, eu falo que é uma conquista de todos nós, né? Porque nós trabalhamos pelo bem-estar, pela qualidade de vida das pessoas. A gente vê a realização no dia a dia. A gente vê as transformações no dia a dia, né? E o cliente, ele pode acompanhar essa transformação que a gente registra o antes e o depois. E isso, assim, é cada cliente que entra e que sai, que você vê o resultado, eu falo que o presente é muito maior para mim do que para o próprio cliente. A minha satisfação de ver esse resultado é muito grande. E quando a gente realmente abriu essa clínica, né? A primeira clínica especializada em emagrecimento, através da hipnose, que a gente conseguiu ver a imensidão disso, o quanto era grande isso, a gente mesmo, assim, né? Falamos assim, nossa, conseguimos chegar onde a gente queria, né? E, então, isso transformou, né? Eu acho que a vida de todos nós lá em casa, toda a nossa família e, principalmente, das pessoas que procuram a gente. Porque elas chegam lá e se sentem bem, né? É um lugar aconchegante. Eu falo que quem entra dentro da clínica, ela não quer sair. Então, a gente tem aqueles... Ela se sente em casa. Isso. Então, a gente tem aqueles clientes que vão lá apenas para conversar hoje em dia. Ah, hoje eu vim só para conversar com você, Sandra, né? Porque se sente bem, né? É um lugar que a gente traz aquela... A serenidade, traz aquela coisa de aconcheto, se sentir segura, confortável, né? Então, eu falo que tudo isso faz parte. E a gente conseguiu levar tudo isso para um lugar só. Então, isso foi muito bom. É uma realização, assim, que a gente só tem que agradecer. E que isso... Não paramos por aqui ainda. A gente tem muito o que fazer pela frente ainda. Mas, eu falo que a gente chegou nesse ponto. Foi com muito trabalho, com muita luta, com muita dedicação. E a gente tem que aproveitar isso, né? Aproveitar esse estudo, esses aprendizados que a gente está tendo, que a gente vive aprendendo. E colocar em prática para cada vez ficar melhor no que a gente faz. E o Instituto Sandra Mota, em Toledo? O Instituto Sandra Mota, nós começamos a colocar ele em prática ano passado. E ele foi inaugurado agora em fevereiro. Então, foi mais um sonho, mais uma conquista, mais uma sede. Claro que as duas cidades são bem próximas. Mas a gente tinha uma questão que Toledo, ela tem a vida própria dela. Então, a gente tinha muitos clientes de Toledo que não vinham até Cascavel, como Marechal, Guaira, né? Então, por que não montar uma clínica em Toledo? Então, foi onde a gente resolveu montar um instituto, uma nova sede em Toledo. E assim, a gente também só tem que agradecer. Agora, vamos para a parte mais importante, que eu também tenho curiosidade. Como que é feito este procedimento? Eu chego na sua clínica, converso com você, é lógico, anteriormente, e eu me dirijo à sua clínica. E depois, o que acontece? Bom, primeiro, nós fazemos uma anamnésia completa, para a gente saber o que está te levando até a clínica, quais os seus problemas, as suas feridas, as suas dores. Então, primeiro, a gente tem que trabalhar isso, porque eu falo que a hipnose não é um protocolo pronto, é um protocolo individual. Então, nós temos que trabalhar cada pessoa diferente uma da uma. Tudo tem um começo, né, Sandra? Isso. Então, as pessoas são trabalhadas diferentes. Então, a gente passa primeiro para essa anamnésia, aí depois, sim, nós entramos com o procedimento. Olha, Sandra, eu tenho, eu sou ansiosa, eu sou compulsiva, eu não tenho controle na minha quantidade de alimento. Enfim, nós vamos fazer todas as perguntas que é necessário. Depois disso, a gente vai pesar, tirar medidas, aí sim, eu entro com a explicação de como a hipnose em si funciona, como a bariátrica hipnótica funciona. Porque muitas pessoas, elas veem a hipnose como algo, ah, eu vou chegar lá na Sandra, vou ficar inconsciente o tempo todo, não vou saber nem o que ela está fazendo comigo. Ao contrário, quando a gente trabalha com hipnose clínica, você fica consciente o tempo todo, você vai estar ouvindo o tempo todo. Eu vou estar te conduzindo e te induzindo através de ferramentas e gatilhos da hipnose. Então, as pessoas, às vezes, elas têm uma maneira de ver a hipnose de uma forma diferente. A hipnose é muito tranquila, né? Eu falo que é um estado de relaxamento. Então, você vai estar ali, se deitado no divã, ou no conforto da sua casa, mas você vai estar ouvindo, você vai estar consciente. Eu falo assim, as suas atividades vão continuar normal, você não tem que deixar de fazer nada depois, né? Por causa do procedimento. Tudo continua normal. Então, assim, essa é uma grande vantagem da hipnose. E a hipnose, ela não tem contra-indicação. Ao contrário, né? Ela só traz benefícios. Porque eu sempre brinco assim, que a nossa mente é o nosso segundo coração. Então, uma mente saudável é um corpo saudável. Com certeza. E uma mente doente é um corpo doente. Exato. Então, a gente vai no médico, a gente trata do coração, a gente trata do nosso metabolismo, mas a gente sempre esquece que tem um outro coração que também precisa ser tratado. que é a nossa mente. Então, a hipnose, ela faz esse trabalho. Eu explico toda essa parte para o cliente também, a parte científica da hipnose também, né? Que a hipnose não é uma mágica, é uma ciência, né? A gente sabe que ela já é comprovada cientificamente. Só que é uma terapia alternativa no Brasil ainda, né? A gente já tem algumas áreas que não entram mais como terapia alternativa, mas a maioria ainda é considerada como terapia alternativa. Aí, sim, a gente entra com a explicação da bariátrica hipnótica, né? Eu sempre digo que com a bariátrica hipnótica, você pode ter o mesmo resultado de uma bariátrica convencional. Só que, claro, né? Sem incisão, né? Sem correr riscos. Sem, né? Trabalhando somente a mente. Mas, claro que nada é uma mágica, como eu falei, tudo é uma ciência. A gente tem que trabalhar a parte emocional. E dentro dessa bariátrica, desse procedimento que a gente faz, nós vamos conduzir gatilhos, né? Trabalhar realmente todo o problema emocional da pessoa para que ela possa realmente alcançar o seu objetivo e emagrecer. Vamos deixar um contato, Sandra? Sim, vamos sim. O celular é 459-8828-6915. E quem quiser o Instagram é sandramotahipnose. Lá vão encontrar tudo que a Sandra faz. Tudo, 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 tá? Faça que nem eu. Sandra, muitíssimo obrigada. Obrigada a você, Tamiris. É um grande prazer estar aqui. Eu acho que tudo é válido, né? Eu acho que as pessoas têm curiosidade e a gente tem que passar essa experiência, a gente tem que explicar e compartilhar isso com as pessoas. Verdade. Que o teu caminho brilhe cada vez mais e que ajude muitas pessoas. Porque, com certeza, muitas pessoas precisam de você. Gratidão. Obrigada. Eu sei o que é isso, porque eu já cheguei a meus 110 quilos. Hoje já emagreci bastante, mas é complicado. Você está sempre brigando com a balança e se cuidando muito. Vamos pegar essa parte aí que vai ajudar bastante e mais rapidinho, com certeza. Eu fico por aqui com o programa da Tamiris no dia de hoje. Para vocês, a qualquer momento, eu volto com mais um bate-papo informativo, que é que nós desejamos sempre, todos os dias. Até mais. Até mais.